Música Bem vindos a mais Chocando Presto No programa de hoje eu vou falar sobre Agentes da S.H.I.E.L.D. Não uma série de TV, mas uma revista derivada dela Que é essa revista aqui Originalmente ela foi lançada em 2015 nos Estados Unidos Em janeiro de 2015 vai corresponder, se eu não me engano A segunda metade da primeira temporada Então ela vem bem na linha do que eram as histórias do seriado Que estavam muito ligadas ao filme ainda Só que a ideia, a proposta dessa revista, que é o roteiro do Mark Waid Embora os desenhistas, cada edição tenha um desenhista diferente A proposta do Mark Waid é inserir esses personagens do universo da série de TV Principalmente o Coulson Mas a gente tem também a Gemma, o Fitz e a May Só os personagens sem poder, só os agentes Inserir esses personagens no universo Marvel Como se eles sempre fizessem parte dele Eu acho que o Mark Waid ele consegue fazer de uma forma bem interessante Mas é a história tão paralela à parte do universo Marvel Que a Panini só foi publicar agora E não faz a menor diferença Pelo menos a diferença cronológica Só para contextualizar O Mark Waid ele fez 12 edições Aqui estão as primeiras 6 edições Então como a Panini publicou Essa revista acredito que ela vai publicar pelo menos o próximo encadernado Para fechar essa fase do Mark Waid E depois das guerras secretas Outra equipe pegou esses personagens Agora sobre o nome só de S.H.I.E.L.D. E deu continuidade Só que muito mais interligado ao universo Marvel Do que essas primeiras edições Eu sei que a nova fase Foram dois arcos até o momento Acho que são 10 edições E o segundo arco é voltado para a guerra civil Para a segunda guerra civil Então ela é mais focada Mais inserida na cronologia Essa aqui não Elas tem até aparentemente Em um primeiro momento Histórias fechadas Cada história se fecha na própria edição Só um pequeno plot de pano de fundo Que acontece A partir do segundo Do segundo número Na verdade desde o primeiro número O primeiro volume A gente vê uma história do Coulson Como que ele Estabelecendo o personagem Como o principal Mesmo Desde os primeiros momentos Desde quando ele era criança Que sempre gostou do super-herói Ele vai virar uma enciclopédia Do super-poderosos do universo Marvel Ele sabe tudo Sobre todos os personagens E é por isso que ele acaba ganhando Uma equipe Específica Na SHIELD Que é basicamente De coordenador De ação Você tem um Mega-evento Algum super-vilão aparece E é o Agente Coulson Com a sua equipe Que vai determinar Que personagem Que herói Que a gente vai chamar Para enfrentar esse vilão O primeiro vilão Que eles enfrentam Na verdade É um árabe Que pegou a espada do Handel Ele foi dominado Por um poder maior Que Advém de uma pedra bizarra Que apareceu Na ponte Do arco-íris E é essa pedra bizarra Que vai ser No primeiro momento A gente não sabe O que ela faz Mas ela vai ser O plot Para dar Para dar desenvolvimento Nos próximos arcos Que vai envolver O Dormammu Vai envolver O universo místico O Dormammu O universo místico Da Marvel O Doutor Estranho E outros personagens É bem legal Eu gostei bastante Eu acho que Estabelece bem Quem é o Principalmente O agente Coulson O Phil Coulson Que no caso Ele é quase um Batman Mais sorridente Porque ele está sempre preparado Ele sabe inclusive Como que o Hulk Pode ser morto Pelo Mercúrio Se o Mercúrio quiser E os outros personagens A May E o Fitz Aparecem bem de relance Acho que a identidade A personalidade deles Não é bem trabalhada A melhor trabalhada Ainda é a Gema Que tem a segunda edição Que vai ser Tem os desenhos do Humberto Ramos Mas acho que Chamaram Humberto Ramos Porque É com a Kamala Khan A personagem principal E a Kamala Khan Não é conhecida Pela sua Anatomia Certinha Ela está sempre Se transformando Então Talvez Faça Faça sentido O Humberto Ramos Não atrapalhe tanto Nessa No desenho Mas é nessa edição Que a Gema Vai aparecer bastante Depois ela também Vai acabar se apagando E outros E os outros personagens Da Marvel Que vão Vão ter o foco É mais ou menos Acho que a equipe Da Marvel Falou Ó Mark Waid Façam histórias Faça histórias bacanas Colocando Esse grupo De agentes Da SHIELD Em contato Com personagens Que eles nunca Vão ter contato Na série Porque a gente Não tem dinheiro Nem pra Efeito especial Nem pra Nem pra Contratar Os atores Pra fazer essas Pra incorporar Esses personagens Que vão estar aqui Tipo Doutor Estranho A Mulher Invisível Que nem Nem tava com a Marvel Até o momento Eu não sei se foi pra Fox Ou não Se ainda tá na Fox Ou não Homem-Aranha Aparece A própria Kamala Khan Que ainda pode ser Trabalhada E Um monte de personagens Na primeira edição Um monte de super-herói Todos Mega Super-poderosos Inclusive O Homem de Ferro Mas tem O Marvel Azul O Imperium O Hulk Aqui Outros Outros dois Que talvez Fosse até interessante Trazer pra O Cavaleiro Negro E a Valkyria Seria Acho que fácil De inserir eles Até no Agentes Da Shield Alguma história Fechada Um arco de dois Três episódios Mas no geral Que conseguem Que conseguem Trabalhar Que são bem bobinhos Que são bem bobinhos Que não me chamaram A atenção Mas que talvez Se Esse macaquinho For inserido No universo Da série de TV Talvez Cria uma dinâmica Interessante Ele lembra Ele lembra Aquele Ampersand Ou Ampersand Que é o O macaquinho Do Do Y Último Homem É a mesma raça Então É uma história Eu achei Eu também gostei Desse Desse encadernado É um encadernado divertido Não muda a vida De ninguém Mas talvez Quem gosta De Agentes da Shield De quem acompanha A série E queira ver Mais histórias Desses Desses personagens Ou pelo menos Do Agente Coulson É Vale a pena ler Quem quer Só Uma leitura Para descontrair Também É um arco fechado Acho que vale a pena Eu sei que ele está Essa aqui é a capa cartonada Que eu comprei em banca Ele também está sendo vendido Em capa cartão É Em capa dura Na Na Amazon Eu estava Estava no meu Carrinho de compras Mas depois eu comprei Em capa cartonada E Abandonei O capa dura Na Amazon Mas Sempre tem promoção Na Amazon É uma leitura Que eu acho que vale a pena Divertidinha Não faz mal a ninguém Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem aqui O que vocês acham De Agentes da Shield Da série Dos quadrinhos O que vocês acharam Dessa Dessa edição E Se vocês quiserem Que eu fale sobre a série Também comentem aqui Que eu estou assistindo Foi uma primeira temporada Complicada Que eu acho que melhorou A partir do filme Do Capitão América E ela tem uma ascensão Devagar Mais gradual Com essa última Essa terceira temporada Agora Teve o Motoqueiro Fantasma E teve umas outras Umas outras histórias Que eu achei Bem legais Mas eu posso fazer um vídeo Específico Se vocês quiserem É só comentar E a gente vai conversando Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau